Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 11 de fevereiro, quarta-feira e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma momento de nos abastecermos da Palavra de Deus em mais um dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado Jesus por mais um dia Obrigado Senhor Deus pelas bênçãos derramadas na nossa vida Obrigado por nos dar forças para todas as nossas lutas por nos encorajar, nos capacitar e nós te pedimos também a tua bênção e tua proteção neste novo dia e vamos ouvir o que Jesus hoje tem a nos dizer O Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos de 29 a 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus e ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los A tarde depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus Quando o encontraram, disseram Todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios Palavra da salvação, glória a vós Senhor Jesus então começa a sua missão Após o batizado, ele foi na sinagoga Agora ele sai da sinagoga E lá na sinagoga ele ensina As coisas de Deus As pessoas veem a autoridade que ele tem Ele expulsam o demônio E ele vai na casa de Simão A sogra de Simão está doente Com febre Ele cura a sogra de Simão E aí a tarde depois As pessoas da cidade com certeza ficam sabendo De todos os feitios De Jesus E começam a levar a Jesus Os doentes e os possuídos pelo demônio E eu achei muito interessante isso Porque a importância de levar a Jesus As pessoas enfermas Eu trabalho num hospital E o meu trabalho junto com o trabalho de cada uma das pessoas Que compõem a Pastoral da Saúde Seja equipe de canto, de visitação, ministros, acolhida Leitores Libras Todas as funções Todas as funções Estão fazendo exatamente isso Levando os enfermos até Jesus Lógico que a gente faz de uma outra forma Onde a gente está levando Jesus para os enfermos Apresentando Jesus para eles Colocando eles de frente de Jesus E essas pessoas Elas foram curadas Foram libertas de suas enfermidades Expulsaram os demônios E é interessante porque Depois de tudo isso Depois de realizar essas graças e milagres Jesus ele vai rezar num lugar deserto E é muito importante a gente poder entender isso Quanto que a oração na nossa vida é o nosso sustento A oração na nossa vida é o nosso sustento E Jesus nos mostra isso Ele cura os enfermos Ele trabalha E você vê que é um trabalho árduo Até tarde E aí depois ele se abastece Na oração Num lugar deserto Neste encontro pessoal com Deus E quanto na minha vida Minha oração E na vida de cada um daqueles que trabalham para Deus A vida de oração é o que dá sustento Se nós abandonamos a nossa vida de oração Nossa fé enfraquece Se nós abandonamos a nossa vida de oração Nós nos tornamos ali somente funcionários E não servos de Deus Entende? E o primeiro caminho para abandonar Deus É abandonar a vida de oração Porque é na vida de oração Que a gente está sendo abastecido a cada momento E aí as pessoas vão ao encontro de Jesus Jesus sumiu Quando encontram de Jesus dizem Todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares Devo pregar também ali E andava por toda a Galiléia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Ou seja Não é somente Para algumas pessoas Mas é para todos Que Jesus veio Então que a palavra de hoje Possa Nos abastecer Que Que a gente Entenda Que é No poder da oração Que nós vamos ter forças Para enfrentar todas as dificuldades Eu bato muito nessa tecla Porque É a oração Que nos possibilita Milagres É a fé É a intimidade com Deus Senhor nosso Deus Neste dia Que o Senhor Vem apresentar para nós O quanto és poderoso Que podes curar Que podes tirar o mal Da nossa vida Do nosso caminho Que pode mudar a nossa história Nós viemos A ti Pedir a tua bênção Pedir o teu milagre Para todos os ouvintes Que estão aqui Participando deste programa Que vivem Que vivem uma enfermidade Ou rezam Por uma pessoa Enferma Que o Senhor Também possa tirar De cada coração Tudo aquilo Que é mal E que Todos nós Nos empenhemos Mais na vida De oração E enxerguemos Que é a vida De oração Que nos abastece A cada dia E nos mantém De pé Por isso Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém